Papel e caneta na mão, porque já vai começar. A sabedoria diária que transforma a sua vida. Bem-vindos a mais um Café com Destino, hoje, terça-feira. A gente está muito animado. Sabe por quê? Porque essa semana vai ser uma semana de paz. Uma semana em que você vai buscar pela paz e vai alcançá-la. Não é isso, Wesley? Sim. Você está em paz? Sim. Olha, nós, como eu falei ontem, viemos de um final de semana poderoso. Ontem tivemos um Café com Destino estreando essa série Em Busca da Paz. E hoje vamos continuar. Só para te avisar que hoje é um dia especial, porque toda terça-feira a gente sobe um Brunecast poderoso no canal do Brunecast, que é o nosso podcast aqui no YouTube. Ó, o vídeo de hoje, o Brunecast de hoje está poderosíssimo, não é, gente? Sim. Olha, vamos começar a matéria de hoje, porque, como diz o nome da série dessa semana, é Em Busca da Paz. Ou seja, nem sempre a paz vai até você. Na maioria das vezes, você vai ter que buscá-la. Eu quero te ensinar hoje como buscar a paz, em quais momentos, quem é a fonte da paz, como você chega nisso, tá bom? Então é muito importante você ter papel e caneta na mão e se preparar para o que você vai aprender hoje. Um dos maiores privilégios que eu tenho na minha vida, eu quero que você olhe nos meus olhos, um dos maiores privilégios que eu tenho na vida é poder te ensinar aqui todas as manhãs. Eu serei grato a Deus eternamente, não só pela família que eu tenho, pelo dom que ele me concedeu, mas pela sua vida, que é meu aluno, minha aluna, todas as manhãs no Café com Destino. A minha vida tem mais graça, o meu sentido de vida é muito aflorado por causa desses nossos encontros de manhã. Muito obrigado por fazer parte do Café com Destino e nós vamos por mais a cada dia, vamos crescendo, vamos alcançando mais pessoas. E é por isso que se você faz parte desse trabalho matinal, que é o Café com Destino, você tem crescido, eu te peço para você compartilhar para o máximo de pessoas. Vale a pena você pegar esse link e mandar para muita gente, curtir o vídeo, né? Estamos com 3 milhões de inscritos nesse canal, 3 milhões de alunos e alunas que estão comprometidos com o crescimento pessoal, com o desenvolvimento espiritual, com a maturidade emocional e também com a eternidade, que é o nosso destino final. Nós aqui no Café com Destino te ensinamos a como viver com sabedoria na vida, como você ter sentido, como você poder descobrir e viver o teu propósito. Mas também tudo com base na sabedoria milenar para que você, depois dessa vida, herde a eternidade, a salvação eterna. Então fica com a gente aqui porque a aula de hoje está demais. Muito obrigado e vamos começar, não é isso, Ueli? Sim. Ueli, você está feliz? Muito. E o Teixeirinho, está tristinho hoje? Está cansado. Cansado? É porque ele não viajou com a gente. Viajou com a gente. Viajou? Não. A gente viajou de madrugada, não foi isso? Sim. A gente viajou de madrugada, não dormimos direito, mas cumprimos o nosso propósito. O Teixeira ficou mimindo no descanso e está cansado. Quando é noitado. Wesley, não acusa. Wesley. Que inimigo aí? Wesley, você não sabe. Que inimigo? Não é porque falaram para a gente, não é porque quatro pessoas diferentes falaram isso para a gente, que é verdade. Não é porque tem filmagem de vídeo que não pode ser montagem. Cuidado. O amor não era eu. É. Papel e caneta. Vamos lá. Gente, no episódio de hoje a gente vai dar uma história que está na Bíblia e mexe muito comigo. Que é a história de Jairo, o príncipe da sinagoga, rompendo a multidão, quebrando a vergonha, se humilhando diante de Jesus e pedindo misericórdia pela filha dele que estava doente. A filha dele acabou morrendo. Mas vai acontecer uma reviravolta aqui. Será que algum pai, alguma mãe que está me escutando hoje, consegue ficar em paz com um filho doente? Será que algum pai de família que está me escutando hoje, consegue ficar em paz sem ter dinheiro para colocar comida na mesa para os filhos? Será que alguém que está me escutando hoje consegue ficar em paz se a vida emocional está de cabeça para baixo, a insônia, a depressão, a ansiedade, a confusão com as pessoas não para de chegar? Você tem sido perseguido, você tem sido machucada, colocada de lado, abandonada, abandonada. Não dá. Para ter paz assim. E se você ficar parado em casa, ficar paradinho em casa esperando a paz, talvez ela nunca chegue. Porque a paz deve ser perseguida. Jairo, príncipe da sinagoga, um chefe dos judeus, não ficou em casa sem paz, esperando cair do céu. Ele correu atrás da fonte. A paz só pode ser encontrada na fonte. Você pode até beber água de rio, mas se beber água na fonte, talvez você tenha que caminhar mais, talvez tenha que desbravar uma mata para entrar, mas se beber água da fonte, é límpida, é pura e vai resolver os seus problemas. Hoje eu quero te explicar a história de Jairo correndo atrás da paz porque nenhum ser humano, ninguém consegue ficar em paz com seus filhos doentes. Ele descobre, percebe pela multidão, que Jesus estava caminhando. Aqui tem um problema muito sério, gente. Por quê? Ele sendo chefe da sinagoga, ele sendo um príncipe dos judeus, Teixeira, era muita exposição. Ele ia falar com Jesus em público, por isso que Nicodemos só procurava Jesus no privado à noite, porque qualquer chefe de sinagoga que se conectasse com Jesus de dia, ficava mal falado entre os judeus. Fala assim, peraí, o cara é chefe da sinagoga, conhece a lei de Moisés, vai se conectar com esse rebelde aí, com esse cara que está falando que é o filho de Deus. Então era um problema político, social, muito sério você se conectar com Jesus na época. E Jairo, devido ao desespero, por causa da cura da sua filha, ele rompe a vergonha, ele rompe a autoimagem. Gente, isso é muito importante. Quando a sua autoimagem, quando a sua reputação é mais importante do que sua paz, você vai morrer emocionalmente e espiritualmente. Vou repetir. Quando a sua reputação é mais importante do que a sua paz, você acaba morrendo. Jairo teve que abrir mão da reputação dele, porque ele sabia que quando pedisse misericórdia prostrada aos pés de Jesus, ele iria perder a reputação. Como é que pode o chefe da sinagoga, ao invés de clamar ao Deus de Moisés, clamar a Iavé, estar clamando a um homem que está passando? Já pararam para pensar nisso? Abrir mão da reputação talvez seja uma das coisas mais difíceis em busca da paz. Você às vezes tem reputação de fortão, reputação de durão, reputação de durona. Talvez você tenha construído essa imagem ou autoimagem durante a vida, mas quando você precisa de paz. Talvez você tenha que quebrar todos os paradigmas, abrir mão de toda a reputação que criou para poder ir na fonte buscar o que você realmente precisa. Porque sem paz o ser humano não consegue progredir. Sem paz o ser humano não consegue progredir. E aí a Bíblia diz assim, eu vou ler para vocês, está aqui em Mateus capítulo 5 de 22 em diante. Então chegou ali um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés. Gente, imagina o chefe da sinagoga. Como é que andava o chefe da sinagoga naquela época? Com aqueles vestidos sacerdotais, com medalhão, com pedra, com aquele chapéu de judeu. O cara passa no meio da multidão e se joga nos pés de Jesus, que se vestia tão simples que Judas teve que dar um beijo lá, quando ele foi preso, teve que dar um beijo para os soldados saberem quem era entre os doze. Porque Jesus não tinha uma roupa especial, não tinha uma aparência especial, parecia como qualquer outro. Ele teve que dar um beijo para todo mundo saber quem era. E esse Jairo, o chefe da sinagoga, se joga aos pés de Jesus e lhe implorou insistentemente. Então aqui são dois atos de humilhação. Se dobrar aos pés de alguém e implorar. É impossível você buscar a paz sem humildade. É impossível você buscar a paz sem se quebrantar diante da fonte da paz, do príncipe da paz. Jairo podia ser o príncipe da sinagoga, mas Jesus era o príncipe da paz. E o príncipe da sinagoga se rendeu ao príncipe da paz para poder encontrar o que ele realmente precisava, que era a cura da filha, porque sem isso ele não teria paz. E ele começa a gritar implorando insistentemente, Jesus, minha filhinha está morrendo. Venha, por favor, imponha as mãos sobre ela para que ela seja curada e viva. Jairo já até sabia o que Jesus tinha que fazer. Ou seja, ele abriu a mão da reputação que ele tinha por causa da reputação de Jesus. Vou repetir. Jairo abriu a mão, abriu mão, da reputação que tinha de chefe da sinagoga, porque depois de se prostrar nos pés de homem, depois de implorar por um homem, ele não ia continuar como chefe da sinagoga. Ele abre mão da reputação que tinha por causa da reputação de Jesus. Qual era a reputação de Jesus? Aquele que impõe a mão sobre enfermos, eles são curados. Ele, pela reputação de Jesus, sabendo o que Jesus fazia, abre mão da reputação dele e implora a cura da filha. Então Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos, que vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela padecera sobre o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha. Mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou-se por trás dele, no meio da multidão, tocou em seu manto, porque ela pensava, tão somente se eu tocá-lo, ficarei curada. Aqui é impressionante. Jesus aceita ir na casa de Jairo. Quem começou essa confusão? Jairo. Quem começou essa multidão aglomerando? Jairo. Jairo falou, olha, minha filha, imagina a cena. Vem um cara todo arrumado, chefe da sinagoga, se prostar os pés de um homem simples e falar, cura minha filha. Começa a juntar uma multidão e fala, vamos lá. A multidão conseguiu, começou a comprimir Jesus. E Jairo indo a caminho da casa de Jairo, de repente uma mulher que sofria de 12 anos de vazamento de sangue, você imagina, era como o fluxo menstrual dela nunca parasse. E ela já tinha 12 anos tentando tratar de tudo quanto é jeito, nunca melhorava. Essa mulher descobre que Jesus está passando, ela vai e toca no manto de Jesus. Presta atenção. O pensamento dela curou. Ela fala o seguinte, ela pensa assim, se eu só tocar na orla das vestes, a orla, até hoje o judeu usa, são como se fossem cordinhas que o judeu amarra na roupa, e isso se chama orla, até hoje o judeu usa isso. E Jesus está passando, vestido como judeu, porque tinha orla, e a mulher toca nas orlas de Jesus. Toca na orla do manto de Jesus. Jesus para e fala, espera aí, alguém me tocou. Pedro olha para ele e fala assim, Jesus, claro que alguém te tocou. Tem uma multidão te apertando e falando, não, não, não. Alguém me tocou de forma especial porque de mim saiu poder. Ou seja, o pensamento dessa mulher gerou a fé, a fé gerou a atitude, a atitude atraiu o poder. E Jesus para para curar essa mulher, essa mulher curada. Você imagina como deveria estar já, ele fala assim, espera aí, espera aí, eu que pedi a cura quando Jesus está no caminho, essa mulher vem atrapalhar? Tem sempre alguém que tem uma necessidade maior do que a tua. E tem mais. Às vezes Jesus não quer fazer agora para que o milagre seja maior, e o nome dele seja glorificado. Porque a menina morre. Nesse atraso de Jesus, a menina morre. Isso lembra alguma história? Hã? Lázaro. Quando chega a notícia que Lázaro está doente, Jesus ainda demora mais quatro dias. Jesus atrasou, mas Jesus não atrasa. Ele deixa a história mais forte, mais bonita. E aí quando ele vai visitar Lázaro, seu amigo, já é para ressuscitá-lo, para entrar para a história. E acontece a mesma coisa com essa menina. Então quando Jesus chega na casa de Jairo, ela está morta. E Jesus impõe as mãos sobre ela. E levanta essa menina dos mortos. A paz volta para a casa de Jairo. A paz volta para a mulher do fluxo de sangue. A paz invade essa multidão. Porque onde o príncipe da paz está, a paz reina. A Bíblia diz assim, Seja a paz de Cristo. Olha como é que a paz é importante na Bíblia. Seja a paz de Cristo o juiz do teu coração. Aí Tiago, não sei se fazer isso é certo. Como é que está a paz aí dentro? Porque a paz de Cristo vai ser o juiz, vai ser o árbitro. Vai determinar. Está errado. Opa, está certo. A paz que excede todo o entendimento. A Bíblia diz que a paz que excede todo o entendimento, que é Jesus, vai guardar o teu coração. Então, sem paz não dá para viver nessa terra. Mas ficar esperando a paz vir também não acontece. Você precisa buscar a paz. Eu vou repetir. Você precisa perseguir a paz. Você está entrando em confusões que tiram tua paz, enquanto você deveria estar perseguindo a paz. A mulher do fluxo de sangue já não aguentava mais ter essa vida sem paz. Então, ela toma uma atitude radical. Ela toca, sendo uma mulher, toca num judeu. Por que ela fez isso, Werley? Porque quando você está sem paz, você está disposto a fazer qualquer coisa. Porque Jairo se humilha diante de Jesus durante o dia, na frente da multidão. Porque quando você está sem paz, você faz qualquer coisa para recuperá-la. Deixa eu te falar uma coisa. Não espere sua paz terminar para você fazer o que tem que ser feito. Atitudes de fé como a de Jairo e a mulher do fluxo de sangue provam que o nível do seu quebrantamento, a ousadia da sua atitude, determina o tamanho do seu milagre. Pegou? Então, você está em casa assistindo uma pregação no sofá e acha que vai cair tudo do céu. Então, assim, nós temos um projeto, um curso chamado Método Défino e um casal entrou, na verdade foi só o homem que fez a turma. Não sei se tem como passar esse testemunho no final da aula de hoje? Pegar esse testemunho do método? É exclusivo? Não, mas passa só hoje. Só hoje. Não vai ter problema, não. Olha só, no final da aula de hoje eu vou passar um vídeo desse testemunho que eu vou te contar agora. O homem foi no Método Défino, que é o nosso curso de três dias presencialmente comigo sobre princípios milenares. O único curso mundialmente reconhecido 100% como princípio milenar. E ele entra quando eu estou falando sobre o princípio da fé e ele fala, olha, minha vida está destruída, minha mulher saiu de casa. Eu falei, mas você tem fé que vai restaurar? Ele falou, tenho. Eu falei, então olha para mim e fala, eu acredito que vai restaurar. Ele falou, eu acredito. E dois meses depois, realmente o casamento foi restaurado. Ou seja, por que ele foi no Método Défino? Porque ele estava perturbado, estava sem paz. Porque uma das promessas do Método é uma vida de paz e prosperidade. Só que vida de paz e prosperidade não é a sua volta estar com paz e prosperidade. É você, por dentro, estar com paz e prosperidade. Como é que eu posso oferecer paz e prosperidade no mundo se o mundo não depende de mim? Agora, meu mundo interior depende de mim. Eu e Deus. Então, eu quero passar esse testemunho no final e já vou pedir para o Erle deixar o link do Método Défino, porque está chegando o Super Método Défino e vai ser fora do comum. Mais de 2 mil alunos vão se reunir comigo. Vou deixar o link aqui depois para você ficar por dentro. Então, a pessoa, quando está perturbada, ela faz coisas que ela não teria coragem de fazer. Um exemplo. Esse homem falou, nunca participei de curso nenhum. Nunca achei que eu precisava ir para curso nenhum. Mas, de base de perturbação, cara, como é que eu faço para me livrar disso? Aí foi no Método, o Método Défino. Então, você precisa entender que a sua paz depende da sua atitude. Vamos repetir. A sua paz depende da sua atitude. Se ficar parado, não tem paz. Agora, três lições hoje. Vamos lá, papel e caneta. Três lições de hoje para quem está precisando de paz. Está precisando mesmo de paz? Está cansado de ficar perturbado em alguma área da sua vida? E tem gente que está perturbado em várias áreas? Então, anota essas três lições. Número um. Faça diferente. Jairo ia todo dia para a sinagoga. Mas, nesse dia, ele fez diferente. Ao invés de ir para a sinagoga, ele foi para os pés de Jesus. Faça diferente. Tome atitudes diferentes para buscar paz. Número dois. Assuma responsabilidade. Se você continuar transferindo culpa, achando que os outros vão fazer por você, terceirizando o seu futuro, assuma a responsabilidade. Eu que estou perturbado, eu que vou resolver. Não espere nada de ninguém. Terceiro. Peça ajuda. Mas, peça ajuda à pessoa certa. Se Jairo tivesse se humilhado para a pessoa errada, ia estar só jogando conversa fora. Só vale a pena pedir ajuda para a pessoa certa. Se você tiver a atitude, fazer diferente hoje, se você assumir sua responsabilidade e pedir ajuda para a pessoa certa, a paz, enfim, vai chegar e nunca mais vai sair da tua vida. Eu quero declarar que ela vai chegar e nunca mais vai sair. Declara agora nos comentários. Eu alcançarei a paz e ela nunca mais vai embora. Eu vou ter paz e nunca mais ela vai embora. Declara nos comentários agora que a paz vai chegar na tua vida financeira, matrimonial, emocional, nos teus filhos, nos teus relacionamentos. A paz vai vir, a paz vai chegar e nunca mais vai sair. Declara isso. Declara. Vai declarando aqui nos comentários. Eu acredito. Eu acredito que isso vai acontecer. Eu acredito. Nós temos várias formas de buscar paz, mas nada é tão forte quanto quebrantar-se e humilhar-se diante da pessoa certa, que é o príncipe da paz. Deixa eu te falar uma coisa. Eu quero fazer algo que eu não costumo fazer aqui, mas está muito forte no meu coração hoje. Se você não aguenta mais viver perturbado, se você faria qualquer coisa hoje. Tiago, eu faço qualquer coisa para ter paz. Deixa eu te falar uma coisa. É impossível. Pode fazer método Destiny, pode vir para a Conferência Destino. É impossível ter paz se o príncipe da paz não estiver morando dentro de você. Método Destiny, muito bom. Só te ajuda se você tiver Jesus no coração. Conferência Destino, ativação espiritual. Não tem efeito nenhum se Jesus não fizer nada. Então, hoje, eu quero te oferecer o que realmente funciona. O que realmente vai mudar a tua vida. Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Olha para mim aqui. Se você nunca declarou publicamente que Jesus é o teu Senhor e Salvador, que Ele é o Rei da tua vida, o coordenador do teu destino, o capitão da tua alma, mas você não aguenta mais viver em perturbação e quer a paz que exige o teu entendimento, você quer o príncipe da paz na tua vida, você vai agora escrever aqui nos comentários. Só você que quer aceitar Jesus Cristo pela primeira vez. Você nunca falou isso publicamente. Tiago, por que tem que ser publicamente? Porque a Bíblia diz, não é eu que acho, a Bíblia diz que aquele que declara publicamente que Jesus Cristo é Senhor e Salvador, Jesus declara também para o Pai o teu nome, para ser escrito no Livro da Vida. Se além de paz aqui na Terra, você quer salvação eterna, você quer se arrepender dos seus pecados, nunca mais voltar para essa lama e viver em novidade de vida, ou seja, viver uma vida nova, que Jesus não vai ser só teu Salvador, Ele vai ser teu Senhor, ou seja, você vai morrer para Cristo viver em você. Você realmente agora quer ser uma pessoa espiritual e não mais carnal, que cede aos desejos da carne o tempo todo, que toda hora está mal, que toda hora está sem paz. Se você decidiu que Jesus agora vai ser seu Senhor, vai ser Senhor e Salvador da sua vida. Agora, vai aqui para o chat online, vai para os comentários e escreve essa frase, eu aceito Jesus como Senhor e Salvador. Somente as pessoas que estão fazendo pela primeira vez. Se você está se reconciliando com Deus, fala assim, Tiago, eu estou há muito tempo afastado, eu já conheço Jesus, mas eu estava fazendo um monte de besteira, você escreve, eu estou me reconciliando com o Senhor Jesus nesse dia. Se você está aceitando pela primeira vez, escreve, eu estou aceitando Jesus Cristo como Senhor e Salvador pela primeira vez. Declara agora nos comentários, porque a paz só pode entrar se Jesus estiver, porque Ele é a própria paz, Ele é o príncipe da paz, Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Eu tenho certeza que tua vida nunca mais, nunca mais vai ser igual. Vai colocando aqui nos comentários, enquanto você está escrevendo, eu quero fazer uma oração por você, eu quero declarar agora, que a paz que a saia de todo entendimento vai entrar no teu coração, vai blindar tua mente e teu coração e nunca mais vai sair. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará na tua casa. Deus vai tirar todas as armadilhas do teu caminho. Agora a tua alma pertence ao Senhor Jesus e os anjos do Senhor vão acampar ao teu redor para te livrar de todo o mal. Está declarado no poder da palavra e em nome de Jesus. Centenas de pessoas aceitando Jesus Cristo como Senhor e Salvador. continua colocando, continua declarando. Se você está voltando também para Jesus hoje, eu não aguento mais viver sem paz. Realmente Jesus é o príncipe da paz. Coloca nos comentários. Que alegria, que alegria. Eu quero encerrar por hoje, mas declarando que a paz nunca mais vai sair da tua vida. Que Deus te abençoe. Eu desejo paz e prosperidade. Até amanhã, às 7h57 da manhã. Eu participei da primeira turma do Método Déstor do Thiago Brunet. Eu acompanhava o Thiago no Café com Destino e assim que eu fiquei sabendo do método, fiquei ligado que assim que abriu essa inscrição eu já ia fazer. E assim eu fiz. Já no primeiro dia, na parte da manhã, o Thiago estava explicando sobre fé. E aí, dentro de mil pessoas, ele acabou me escolhendo e me perguntou. O que você espera disso? Você espera separar? Você espera restaurar? Você espera que ela entenda? Espera que você que melhore? O que você está esperando desse problema no casamento? O que você espera? Restaurar. Restaurar. Então, o que ele está esperando? Restauração. É isso? Todo mundo ouviu? Então, olha só. Fé é a certeza daquilo que você espera. O que você espera? Fala de novo. Restauração. E a prova das coisas que não vemos. A restauração já é realidade? Ainda não. Ainda não. Isso quer dizer que você não está vendo. Mas já aconteceu. A fé é a prova de que já foi. Qual o nome dela? Luciana. Ela está aqui? Não. Qual o seu nome? Felipe. Então, vamos dar a mão aqui. Felipe Luciana. Já aconteceu essa restauração. Amém. Você acredita nisso? Creio. Já aconteceu. Amém. Já foi? Dois meses após o método, a gente acabou voltando. Hoje a gente é bênção. Graças a Deus. Eu agradeço o método Deste, o Thiago Brunet e a Deus, né? Por ter dado a oportunidade pra gente. E agora a gente está evoluindo, seguindo a Deus pra que a gente possa ajudar outras pessoas. A gente está evoluindo, E aí